Olá, está começando mais um Pergunta ao Dr. Franco e vamos à pergunta de hoje. Dr. Franco, o João Carlos Petrônio, da cidade de Osasco, ele tem a seguinte dúvida. Ele diz assim, eu morava no interior do estado e consegui um emprego na prefeitura. Por causa disso, tive que me filiar ao partido do prefeito. Agora, diante dessas notícias todas, quero me desfiliar. Como devo proceder? João, o seu problema talvez seja de muitas outras pessoas que, em decorrência de ser funcionário público, acabaram se filiando a um partido ou outro. No caso, são duas situações. Se você fez a transferência do seu título para a cidade de Osasco, você pode procurar aqui mesmo em Osasco a sede do partido no qual você está filiado e fazer a sua desfiliação. O partido aqui de Osasco, ele vai fazer a comunicação ao partido da cidade do interior onde você estava filiado. Agora, caso você não tenha feito a sua transferência do título para Osasco, você vai ter que ir realmente fazer esse pedido na sede do partido da cidade onde você fez aquilo. Mas você não precisa ir pessoalmente. Você pode fazer por uma procuração e um procurador, algum conhecido seu lá da cidade, pode dar andamento a esse seu pleito. E se você tem alguma dúvida ou alguma curiosidade jurídica, envie para jornalismo.tvosasco.com.br Acesse o nosso site www.osasco.com.br